Tô aqui na concessionária Nissan, vim fazer aqui o recall do airbag. Bom turma, o primeiro passo, a concessionária soltou aqui o negativo da bateria. Tirou aqui a bolsa do airbag. Bom, na realidade aqui não troca a bolsa do airbag, viu turma? Troca só o gerador de gases. Bom turma, no caso aqui o procedimento, a equipe da Nissan retirou aqui essa peça, que é o gerador de gases, não faz, né? E colocou essa nova aqui, ó. O pessoal da Nissan aqui tá me explicando, pra ter uma referência quando foi trocado, feito o recall, não é isso? Isso. Coloca essa fita aqui. Essa aqui, ó. Essa fita aqui. Certo, é a referência das concessionárias que realmente foi feito o procedimento, né? Pra cair o código Nissan. Bom turma, tô muito bem atendido aqui na Nissan Tóquio e São Bernardo. Quem tiver interesse. Falou, cara. Beleza. Só procurar aqui o Carlão, aqui, ó. Nissan Tóquio e município de São Bernardo do Campo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL